Pessoal, vou aplicar o Base Coat aqui na parede para fazer o processo da maneira que o fabricante pede e aguardar o tempo de cura para em seguida fazer o teste, fiz a aplicação do Base Coat na cimentícia, toda a superfície dela e agora vou colocar a tela de fibra de vidro, que é o que vai estruturar o Base Coat, só para vocês entenderem o processo de aplicação do Base Coat, mesmo sendo uma parede pequena com demonstração, estou fazendo o procedimento como o fabricante pede, no caso eu coloquei o Base Coat na superfície inteira e em seguida eu coloquei a tela de fibra de vidro e comecei a esticar do meio para a ponta e agora vou fazer a mesma coisa, esticar do meio para outra ponta, assim a tela fica totalmente esticada, aí foi feita a aplicação da primeira demão do Base Coat, pessoal foi aplicada a primeira demão na parte da manhã fazendo o cobrimento de toda a tela, vocês podem ver aqui, agora vou aplicar a segunda demão, pessoal foi aplicada a segunda demão, só para vocês entenderem aqui, você pode ver aqui está com uma demão só, seria a primeira demão e na parte mais lisa é a onde foi aplicada a segunda demão, justamente a demão de acabamento. é nessa aqui, justamente para a gente fazer um teste depois da parede seca, vou usar uma marreta para mostrar para vocês o quanto é difícil quebrar uma parede steel frame, vou conseguir quebrar ela com uma marretada, porque lógico, para ter uma marreta e qualquer coisa você vai conseguir quebrar, mas vou mostrar para vocês que não é tão fácil como a maioria das pessoas imagina, e mais uma vez eu repito, um possível ladrão, quando for entrar na sua casa, jamais ele vai querer estar tendo trabalho, ou seja, ele vai querer pegar uma marreta e bater na parede, ou igual tem pessoas que falam, mas eu quero pegar uma maquita por exemplo, cortar a parede, cara, o cara não vai estar com uma extensão, uma maquita, ou mesmo que seja uma maquita, uma ferramenta bateria, o cara não vai estar com esse preparo e outro, ele vai fazer barulho também, assim como ele dá uma retada, ele vai procurar os pontos vulneráveis da sua casa, que entre uma parede e a porta e a janela, a porta e a janela é muito mais vulnerável do que uma parede, então esse é o primeiro ponto que ele vai tentar entrar na sua casa pela porta ou janela, e jamais tentar quebrar uma parede. Fala pessoal, pessoal, estou aqui para dar continuidade no vídeo, agora estamos com o pedaço de parede que fizemos aqui para fazer o teste, para ver o quanto de marretada teria que dar para conseguir quebrar uma parede, uma parede não, um pedaço dela, nesse caso que eu fiz o base coat, apliquei as duas de mão, na primeira de mão, coloquei a malha de, a tela de lã de vidro, primeiro apliquei a massa do base coat na parede, na chapa cimentícia, coloquei a tela e depois eu passei a desempenhadeira para esconder a tela, então ela ficou exatamente nesse ponto aqui, a primeira de mão, aí a segunda, como vocês estão vendo aqui ó, é a segunda, então ficou assim ó, essa aqui é a segunda de mão. Então, já estou aqui já pronto para fazer o teste na parede né, para testar, não é testar a resistência né, mas sim para mostrar para vocês, quanto de trabalho uma pessoa teria para conseguir fazer um buraco em uma parede de light steel frame né, nesse caso aqui a parede está com USB, USB de 11.1mm, a cimentícia de 10mm e o base coat né, estruturado com a massa, mas eu vou usar essa marreta aqui ó, deve ter mais ou menos 2kg, não é uma marreta tão pequena né, e vamos a pancadaria né, vamos ao teste para ver quanto tempo demoraria para fazer esse buraco né. Pessoal, um detalhe, se uma pessoa for bater na parede, ela não vai saber onde está os perfis né, a mesma coisa eu vou estar fazendo aqui, então vamos lá. 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 Então pessoal, como vocês podem ver, consegui quebrar a cimentícia, né, estrutura, mas vocês viram a quantidade de pancada que eu dei, né, e a quantidade de barulho que eu fiz, né, o USB ainda não consegui quebrar, é, vou dar mais umas pancadas até conseguir quebrar o USB, só pra vocês verem o quanto trabalho a pessoa teria e o quanto de barulho que essa pessoa iria fazer, né. Então pessoal, vamos supor que ele consiga fazer um buraco, só que assim, além dessa camada, ainda tem a segunda camada, ele teria que remover o isolamento térmico, né, isso poderia ser a lã de pet, a lã de rocha ou a lã de vidro e quebrar a segunda camada. Olha, se, por exemplo, se o cliente utilizar o USB interno e mais o gesso, olha o trabalho que ele teria pra conseguir fazer um buraco. Então por isso que eu falo, um ladrão, ele jamais vai querer entrar na sua casa fazendo um buraco no, fazendo um buraco na parede, ele vai procurar os pontos vulneráveis, né, que seria o que, uma porta, uma janela, que é muito mais fácil ele conseguir adentrar na sua casa, né. Pra essa pessoa fazer um buraco muito maior, pra ele conseguir passar, ele ia demorar mais tempo, ia chamar muito mais atenção e não seria tão fácil, né. E isso que eu não peguei, como vocês podem ver aqui, ó, ó, vocês conseguem ver aqui, não tem perfil no ponto que eu bati, né. Então vocês podem ver que não foi, foi batido entre um perfil e outro, né. Então era isso aí, pessoal. Só pra demonstrar o, o quanto resistente é um aparelho de light show frame, né. É, espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado por quem acompanhou o vídeo até, até aqui. Não esqueça de deixar aquele like aí pra fortalecer o canal, né. E até o próximo vídeo.